Mais um vlog neste canal, dessa vez estamos aqui no Hopin' Harry. Vamos passar o dia inteiro aqui. Muitos brinquedos pra ir, vamos tentar ir no maior número que a gente conseguir, porque também tem fila. Aqui a gente teria que ficar uma hora esperando no sol quente, porque o ônibus deixa a gente aqui 10 horas da manhã. Mas aí a gente foi ali fazer umas comprinhas ali no outlet ali na frente, enquanto não abria. Agora já abriu, então vamos entrar. A Emily, nossa amiguíssima, já tá cansada, já chegou cansada, amanheci cansada, ela tá aquele Manny. Aqui é um ótimo lugar pra tirar fotos, Max já tirou foto com uma montanha, montanha não, rabura, com uma roda gigante no fundo. Vamos entrar agora na roda gigante, Girandamundi, peão da casa própria. Mano, a gente deu sorte. A gente deu sorte porque o parque tá vazio, olha a benção de Deus. Todos os brinquedos não tem muita fila, então a gente vai fazer a festa, meninas. E lá vamos nós, meninas. Olha que praia linda, não vai cair, para de vencer o pior. Tá bom. Minas de divertido, a roda gigante, gente. Eu me diverti, e você? Horrores. E você, amiga, se divertiu? Foi massa. Adorei. Da hora. Tem uns brinquedos que mexem com água, mas por motivos de evitar passar raiva a gente não vai lá. Porém, a gente vai depois ali na montanha-roça. Mas eu acho que não vai dar pra filmar, gente, porque é aquela coisa, né? Assoviar e chupacando ao mesmo tempo. Não dá pra filmar e se segurar. Então não vai ter gravação na montanha-roça. Mas meia-noite te conto. Eu tô achando um amor. Não sei o que é aquilo ali. É o que, amiga? É um carro que vai na água, bem pra criança. É um carro que vai na água pra criança, acho que eu vou lá. Agora a gente vai num bote aqui para mais quilos de diversão. É uma coisa bem criancinha, eu acho. E lá vamos nós. Baixa a cabeça! Baixa a cabeça aí, amiga! Gente, que isso? Pelo amor de Deus! Caolho, caolho! Meu senhor! Isso não era um parque de diversões? Gente, é boato de que esses bonecos têm almas de... Crianças de verdade. Quê? Mentira, gente! É brincadeira! Gente do céu! Imagina entrar aqui com a música de trás pra frente. Um sigma gay aqui. Baixa a cabeça, amiga! Na cabeça, shampoo, lave bem o seu. Se quiserem fazer uma casa do terror com isso aqui, não fica muito difícil, não. Basta mudar um pouquinho a música e colocar os bonecos pra dar uma volta de 360 na cabeça. Esse último ali não tá bem, não. Olha como ele tá... Tá alombrado, mano. Olha a lombra. Não, fala que esses bichos não tão bem. Eu tô falando desse morango aqui, ó. A maçã também não tá legal. Ela tá... Em outro planeta já. Nós vamos nesse aqui agora, mas não vamos poder filmar, gente. Desculpa. Chega! Chega! É esse problema da trava. O poder é o jeito que pediu. É pra lá essa trava do Iqusori. A gente vai nesse agora Que é um que eu não sei o que é O que amor? Eu acho que é Catacombi o nome Por motivos de não quero perder meu celular Não vou filmar Desculpa gente, bye Gente, esse último nem se eu quisesse Dava pra filmar porque é tudo escuro lá dentro Não dá pra ver absolutamente nada Inclusive eu acho que é essa a ideia Pra não ver a quantidade de ferro solto E isso aqui É as Catacumbas de quem? E é tipo um cinema Mas eu não faço ideia do que seja Se eu não tô enganada E foi o que eu vi da última vez É como se fosse um sininho Aí a cadeira que tu senta Vai reagir de acordo com o que tá passando na tela É um cinema 4D Ou 5D É 1D É bem moderno A gente vai aqui Eu não sei se esse é da Alice Ou só fica do lado desse brinquedo É um barco Viking A gente cansou de ir em brinquedo que gira Então a gente vai só no que balança O Dani vai arregar O Dani não vai gente Ele não quer mais Girar e girar e girar Quando tudo começou a girar 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 E eu disse Berenice Segura Nós vamos bater Vou ficar esperando aqui Que eu tô correndo sérios riscos de vomitar Então eu não quero passar essa vergonha aqui no Hopi Hari Vou ficar filmando eles Do lado de lá Do lado de lá Do lado de lá Bota a mão pra cima Deixa de ser medroso Solta a mão Macho frouxo Gente, não superei esse último De barquinho Que parece inofensivo E de fato é eu que sou medroso Muito medroso Muito medroso mesmo Gritou que nem uma garotinha Não que seja ofensivo Literalmente Tinha uma garotinha na minha frente Que não dava um pio Mas era o fato de que a trava Não chegava na minha perna Então não travava nada A gente vai aqui agora Gente, nesse carrinho bate-bate Uma coisa clássica Uma coisa bem family friendly O Dani segue passando mal De enjoo Ele não quer mais em nenhum Porque ele está enjoado E eu quero em todos Mas ele não quer mais nenhum Só me resta a Emily Gente, eu amo Tem até aranha cenográfica Só que eu não vou chegar muito perto Pra saber se de fato É cenográfica A gente vai nesse catapu Agora Mas não vai dar pra filmar de novo Gente Porque ou eu filmo Ou eu me seguro Pra não cair Olha, naquele que faz um looping ali Minas divertido Max e a Emily vão agora nesse É o catapu Eu não vou Porque eu lembro Que da última vez que eu fui nele Eu fiquei pelo menos meia hora Pra me recuperar Ele gira muito rápido São só duas giradas Uma na ida e uma na volta Mas é horrível Pra mim é muito rápido Eu que tenho labirintite Escoliose Tadinha Tadinha, que barra Tadinha, que barra Tadinha, que barra Tadinha, que barra A gente vai assistir uma peça Alice No Pai das Maravilhas Teoricamente é pra criança Mas é de graça A gente tá aqui Eu acho que é pra criança A gente entrou Aí viu que parece uma peça pra criança A gente quis sair Mas trancar a porta Não pode mais sair ninguém Achando confusa Você me acha louca Louca, louquinha Mas eu contava o segredo As melhores pessoas são assim Se essa fosse a minha história Eu estaria muito diferente E coelho E coelho andaria com o relógio Pendurado no pescoço Então, cheio de compromissos Alício seguiu apressadamente E descobriu um buraco Fundo do som da lágrima Quando eles apareceram E entrou nele Assim começava uma viagem Ao mundo das maravilhas O que faz por essas terras É uma honra Tua Me reencontrar A gente vai aqui Aqui agora Nessa casa de terror Mas se eu não me engano Não pode filmar lá dentro Nada pode filmar, gente Ou quando pode Eu tenho que escolher Entre segurar o celular E me segurar Mas isso aqui é uma casa de terror Esse eu nunca fui Que a fila sempre está enorme Mas tem que ir, né? Nossa, gente A gente acabou de sair Da montanha russa E duas palavras Nunca mais Destruído Parece que eu acabei de sair De uma briga Que eu peguei muita porrada Bate demais Essa montanha russa Aqui do Hopi Hari Gente, não recomendo Mas pra quem nunca teve experiência Tem que ir, né? Que foi o meu caso Nunca tinha vindo Nossa, mas eu tô com torcicolo Sem condições Eu não fui porque eu sabia E eu passei toda a visão Como a Amy vai participar desse vídeo Vou ter que pedir a autorização dela Para ela aparecer no vídeo Repete o que eu falo, tá? Eu concordo Eu concordo Em ceder Em ceder Os meus órgãos Os meus órgãos Os meus órgãos Para o Danny Para o Danny Em caso de falecimento Em caso de falecimento Brincadeira Brincadeira She's so crazy Vamos encerrar aqui Com essa imagem maravilhosa Da Roda Gigante De fundo E a Emily tomando um sorvete E a Emily tomando um sorvete E é isso Foi maravilhoso Super recomendo Menos a Roda Gigante Mas tem que fazer o passeio Para A Roda Gigante Nota zero Para completar o percurso Tem que fazer a Roda Gigante Mas é ruim Já vai ciente E é isso Boa noite Ai monas Então tá Tá Então tá bom Então tá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa tour Pelo Hopi Hari Amado Nossa amigo Que tour Esperamos voltar mais vezes aqui Com certeza Foi muito divertido A gente passou o dia inteiro aqui Vindo Hopi Hari É passar o dia inteiro Então se programe E a gente nem viu tudo Teve a parte do West Lá que a gente não foi Mas é uma parte que mole Eu já fui lá Não gostei É horrível Eles jogam água na gente Mas é isso Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Que a gente posta por aqui E até o próximo vídeo E valeu